Yuji Tamashiro usou suas redes sociais nessa última quarta-feira dia 17 Ele fez um desabafo em relação ao estado de saúde dos seus pais E da sua irmã que está com Covid-19 E aí eu vou deixar o vídeo aí na íntegra para vocês analisarem e ver ele contando toda essa situação Cheguei em casa, eu peguei a Bíblia Estou sozinho A primeira vez, a primeira vez que eu entro na minha casa A primeira vez que eu entro na minha casa e meu pai Meu pai e minha mãe não estão na sala Assistindo a novela deles Não estão me esperando Para escutar as novidades Meu pai está entubado Ele teve uma parada e Ele estava com problema nos rins porque eu não estava Dando sinal e aí parece que ia ter que fazer o diálise Eu não sei, eu não manjo de medicina, eu não entendo Mas aí ele conseguiu O rim voltou um pouco normal O problema foi que a saturação dele estava muito baixa E tiveram que dar mais medicamento, mais droga para ele A adrenalina dele voltar E aí ele conseguir Voltar na estabilidade Na estabilidade, ficar ali Minha mãe Levei ela no hospital também Que estava com muita falta de ar E aí o hospital particular Só que o médico falou que era interessante Internar minha mãe Só que Não tinha vaga no hospital particular E aí me bateu mais desespero ainda Porque eu comecei a olhar e falar assim Meu Não é possível E aí eu fui Fiz a correria Levei no hospital público E consegui me internar Minha mãe Mas Gente Eu quero que vocês entendam Tá uma loucura Pra todos Pra todos Se você tá vendo esse vídeo Você não foi ainda no hospital Pra ver o estado Tá uma loucura Que que é isso? Esse vírus não é brincadeira Eu mesmo estando sozinho Porque a minha irmã também Tá com covid Eu tô sendo forte Mesmo estando sozinho Eu sinto que eu tô acompanhado Através dessas palavras aqui Eu sinto Que Deus tá cuidando de mim E eu tô tendo várias respostas Dentro do meu coração Quando eu vi meu pai infartando Quando eu saí Do hospital Pra vir Trazer a notícia Pra minha mãe Pra minha irmã Eu vim no meio do caminho Chorando demais Gritando Senhor Porque o Senhor Tá fazendo isso com a minha vida O que o Senhor quer de mim, Senhor? Eu recebi muita mensagem De artista Recebi muita mensagem De amigos Recebi muita mensagem De pastor Teve um pastor Teve um pastor que me ligou Eu atendi E ele falou Yudi Há muito tempo Eu já tenho idade Há muito tempo Eu tenho orado Pra Deus levantar Uma geração Jovens Que pregassem A palavra de Deus Sem medo E essa é a sua missão Yudi Você é a resposta Da minha oração E ali eu entendi Que mesmo essas dificuldades Acontecendo Mesmo eu estando sozinho Aqui no meu quarto Eu sei Que tem um Deus Cuidando de tudo E preparando Um futuro melhor Pra minha vida E não é só Pra minha não Pra todos aqueles Que estão assistindo Todos aqueles Que creem Todos aqueles Que estão me acompanhando Aqui nesse vídeo Meu coração Tá despedaçado Mas eu sei Que Deus Vai juntar tudinho E eu vou ter Um forte testemunho E o diabo Vai ficar bravo Mas eu vou continuar Sendo usado Por Deus Tá difícil Tá Mas eu não vou entregar Não Dentro daqueles Hospitais Que eu passei Eu vi muita coisa Pessoas desesperadas Teve uma mulher Que veio orar Pela minha vida Falou que o Irmão dela Era um pastor E falou Meu irmão falou Que você é um homem De Deus Falei Eu sou Ela orou Pela minha vida Pela vida Da minha mãe Eu orei Pela vida dela E pela mãe dela Também Minha mãe Foi internada Junto com a mãe Se tem algo Que eu tô aprendendo É Deus tá ensinando Muita gente Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que meu pai vai sair Daquele hospital E vai servir Fervorosamente ao Senhor Eu dei a minha palavra Ao Senhor Que quando tudo isso passar Me dedicarei 100% A ele Lutarei Ao nome do Senhor Até o fim Até o fim Porque se não fosse A presença dele Dentro de mim Dentro desse quarto Eu já chorei muito Nesse quarto Já venci o câncer Já venci as dificuldades Da minha vida profissional E é mais uma dificuldade Que eu vou enfrentar E é mais um testemunho Pra compartilhar com vocês Creia Creia Salmos 90 A oração de Moisés O homem de Deus Senhor Tu tens sido Nosso refúgio Ao longo das gerações Antes que os montes Nascessem Antes que formassem A terra E o mundo De eternidade A eternidade Tu és Deus Fazes as pessoas Voltarem ao pó Quando dizes Retornem ao pó Mortais Para ti Mil anos São como um dia Que passa Breves Como algumas horas Da noite Arrastas as pessoas Como numa enchente Elas são como sonhos Que desaparecem São como a grama Que nasce pela manhã Pela manhã Brota e floresce Mas a tarde Mas antes Os melhores anos São cheios de dor E desgosto Logo desaparecem E nós Voamos Quem conhece O poder da tua ira Quando é A tua fúria Como o temor De que és digno Ajuda-nos A entender Como a vida É breve Para que vivemos Para que vivemos Com sabedoria O Senhor Volta-te para nós Até quando Ó Senhor Volta-te para nós Até quando Te demoraste Te demorarás Tenha compaixão De teus servos Satisfaça-nos A cada manhã Com o teu amor Para que cantemos De alegria Até o final Da vida Damos alegria Proporcional Aos dias de aflição Compensamos Pelos anos Em que sofremos Que nós Teus servos Vejamos Os teus feitos Outra vez Que os nossos filhos Vejam A tua glória Seja sobre nós A bondade Do Senhor Nosso Deus Faz-nos prosperar Nossos esforços Sim Faz-nos prosperar Nossos esforços Aquele que habita O amparo da Altíssima E vive a sombra Do Onipotente Diga-se a fé Meu refúgio Minha fortaleza Meu Deus Eu confio em ti Ele livrará você Do laço Senhor Eu creio Senhor Que muitos Estão passando Pelas mesmas Dificuldades Senhor Que muitos Estão sofrendo Pelos seus Familiares Que muitos Estão sofrendo Senhor Por contas Atrasadas Senhor Que muitos Estão sofrendo Por ver Seus filhos Passando fome Senhor Mas eu peço Que nesse momento Senhor Senhor invada O coração De todas Essas pessoas Levando alegria Levando força Evoluindo Essa fé Tão pequena Senhor Blinda no Senhor De toda maldade Todo mal Senhor Nos ajude Nesses momentos De aflições Senhor Nos perdoe De todos Os nossos pecados Senhor Coloque teus anjos Protegendo A nossa família A nossa casa Meu Deus Eu peço Nos use Senhor Nos use Como teu Instrumento Senhor Meu Deus Cuide Do meu pai Da minha mãe Da minha irmã Da minha família E de todos Que estão assistindo Esse vídeo Senhor Muitas vezes Falta palavras Senhor Mas o Senhor Conhece O nosso coração O Senhor Sabe O que nós Precisamos Senhor Nesses momentos De dificuldades Meu Deus Nos abençoe Senhor Nos abençoe Senhor Nos abrace Senhor Como teus Filhos Senhor Não tem nenhum Artista Aqui Senhor Só tem um Filho Pedindo A tua Proteção Clamando Pelo teu Amor Eu peço Senhor Nos ajude Nos ajude Nesse momento Senhor Nos ensine Nos tranquilize Senhor Mostrando O porquê Nós estamos Passando Por tantas Dificuldades Tantas provas Senhor Amém Senhor Amém Amém Amém